alô galera que me acompanha no youtube e outras partes do mundo como sempre o seu japa rico gravando diretamente de hong kong para todo o brasil hoje uma mensagem muito rápida vocês lembram que em setembro passado quando estava gravando o primeiro vídeo da série opções binárias são uma furada então na parte 1 eu já falei pra vocês em setembro tarde 2018 que eu não tinha não vinha nenhuma razão porque que tanta gente usa a eq option que em português vocês falam e que option porque não tem atrativo nenhum gente é uma corretora localizada registrada na república da granada que praticamente não tem legislação alguma as corretoras lá fazem o que bem entendem tá fazem a festa outra coisa que também tem muito da lei tá e e também quando você é isso eu escutei de vários trailers porque eu mesmo como expliquei no vídeo é anterior eu não uso aí que a opção mas o que eu escuto o pessoal que é trader amigo meu e são profissionais da área também e é que eles usaram também no passado muitos anos atrás mas não usam mais e o que acontece aqui o spread é muito alto de lei é enorme e muita gente não recebeu é o que investiu mas enfim eles não eles não pagam e mas tem também várias pessoas que disseram que eles pagam tudo certinho então isso aí vai tem uma divergência de opiniões mas enfim mas eu acho também isso deve estar relacionado com a cor e quantia que você colocou na eq option mas enfim eu falei isso em setembro do ano passado agora não faz mais nem acho que faz o que duas três semanas que vocês podem ver que até os youtubers que vocês tanto idolatram tal pessoal gosta bastante eles também perceberam isso você pode ver que tem um vídeo eu acho que de duas semanas atrás do berman investimentos ele percebeu tá e ele até mudou da aiq option e agora está usando a binomo porque segundo o vídeo dele ele afirma que a binomo não tenta da lei como a eq aqui eu tenho de lei muito alto o binomo tem menos ou praticamente não tem de lei quase e também é o pé alto que ele reclamou que o pé alto era muito alto na ai aqui o opção quando ele começou mas depois que ele começou a fazer live aí o pé alto ficou muito ruim e aparentemente da binoma melhor tá então eu vou deixar o link também para o meu vídeo é anterior de setembro tá vou deixar o link aqui também vou deixar o link para esse vídeo do berman investimentos que onde ele explica a mudança do aiq para o binomo que ele resolveu fazer e nossa essa esse refrigerante está com muito gás e também eu vou é tem outro trader é chamado gabs tá o gabs que muita gente gosta também a gente gosta também e vocês podem ver que num vídeo recente ele sempre usava e que é óbvio só que agora num vídeo recente você pode ver que ele afirmou que está testando a binomo e nesse vídeo ele coloca no título binomo delay zero então dá pra aí pra vocês perceberem que também o gabs é resolveu testar a binomo porque por causa desse delay que deve ser bem menor que o da aiq option tá então e fica aí gente é esse vídeo do japa rico pra vocês então muita gente reclama da aiq option agora vocês podem ver essa tendência que hoje a gente vai trocar realmente aiq option finalmente por outra corretora então vamos ver como é que vai ficar aí como sempre muitos comentários aqui no meu no meu vídeo no meu canal não dá pra responder todo mundo mas muita gente já tá a maioria das pessoas reclama de que é a corretora não pagou eles tá então é só que também tem gente quem no canal do berman investimentos ele sempre afirmou que a corretora pagou ele certinho então também tem tá tem ambas as opiniões então eu pessoalmente tá é falo é já afirmei é isso em setembro mas eu falo mais uma vez eu nunca usei a aiq option na minha vida então é fica aí a minha dica tá eu sei que um monte de gente vai falar tá seu japa fdp você nunca usou fica dando opinião e tal tá nunca nunca usei gente mas a gente é pela descrição e principalmente também pelos comentários naquele site que eu recomendei pra vocês o forex peace army tá dá uma olhada lá e tirem as suas conclusões ou se vocês querem mesmo se arriscar abram uma conta e na equipe opção e vejam se eles pagam ou não mas é isso aí gente e mesmo se pagar em mesmo pelo fato do do de lei tem esse problema do de lei e tem o problema também do payout eu já acho que é um grande fato para vocês procurarem uma outra corretora né será que não deixem nos comentários aqui então grande abraço um abraço pra vocês do japa rico tchau